No aguardado concurso 2625 da Mega Sena, o prêmio acumulado atingiu a impressionante marca de 30 milhões de reais. O sorteio, agendado para o próximo sábado, 26 de agosto de 2023, promete trazer emoção aos jogadores e apostadores. Os números sorteados nesse concurso foram 05, 31, 37, 47, 52 e 58. Uma combinação intrigante que inclui uma sequência de 4 dezenas ímpares e 2 dezenas pares, criando uma distribuição única e imprevisível. A boa notícia é que 17 apostas tiveram sucesso em marcar 5 pontos, acertando a maioria desses números. Cada uma dessas sortudas apostas terá o privilégio de receber um prêmio generoso de R$ 101.127,88. Uma recompensa mais do que merecida por decifrarem os segredos dos números sorteados. Além disso, o sucesso não parou por aí. No nível da quadra, nada menos que, 1.392 apostas se destacaram ao acertar 4 pontos. Cada uma delas será agraciada com um valor considerável de R$ 1.764,34, certamente trazendo um sorriso aos rostos daqueles que tiveram a sorte ao seu lado. Parabéns a todos os vencedores por suas conquistas nesse concurso emocionante da Mega Sena. Que essas premiações, possam trazer alegria e realização a cada um de vocês. Pessoal, antes de continuarmos com o conteúdo, gostaria de compartilhar um recado importante, sobre a técnica amarelinha. Tenho o prazer de informar que você pode conferir um vídeo dedicado a essa técnica, que estará fixado aqui nos comentários. Assim que terminarmos de explorar este conteúdo, convido você, a dar uma olhada na amarelinha para o concurso 2625. Acredito que essa estratégia possa ser valiosa para a, sua experiência com a Mega Sena. Só mais um recado, muito em breve, teremos novidades empolgantes relacionadas a essa técnica amarelinha. Portanto, peço que todos fiquem atentos aqui no canal Os Milionários Mega Sena. Estamos preparando informações valiosas para aprimorar ainda mais a sua experiência com a Mega Sena. Acreditamos que essa estratégia pode contribuir positivamente para as suas jogadas. Agradecemos a todos pela participação e pelo interesse em nosso canal. Além disso, aproveito para convidar você a deixar o seu like, neste conteúdo, caso tenha achado as informações interessantes e úteis. Sua interação é extremamente valiosa para nós, e nos incentiva a continuar trazendo conteúdos relevantes. Agradeço antecipadamente por seu apoio. Agora, vamos lá. Uma breve correção do concurso anterior. Dezenas de início, somente a dezena 0,5. Na soma da data do sorteio, ficamos por aproximação. Menos 1, menos 2, mais 1, menos 1, e menos 2. Sobre essa tabela das 15 dezenas mais atrasadas, pegamos duas dezenas, 31. 58. Na técnica do X. Mais uma vez, incrível das 20 dezenas selecionadas, pegamos quatro dezenas em círculo vermelho, foram. 31. 37. 52. 58. Somente não circulamos a dezena. 47. Ou seja, nessa incrível técnica teve uma pontuação de quina. Comente nos comentários, se você elaborou suas apostas, baseando-se nessa técnica. Quero saber da sua experiência. Gratidão. Agora. Para o concurso 2.625. 30 milhões de reais. Dezenas de início. 05. 11. 16. 26. 36. 42. Segunda linha. 08. 14. 19. 29. 39. 45. Vamos iniciar, a soma da data do sorteio. 26 de agosto de 2023, igual 41. 26 mais 8, igual 34. 2 mais 6, mais 8, igual 16. 26 menos 8, igual 18. Na outra soma. 16 mais 34, igual 50. 16 mais 41, igual 57. 41 menos 34, igual 07. 41 menos 18, igual 23. As dezenas encontradas foram. dezenas inversas são. Dezenas inversas são. 14. 05. 32. Tabela atualizada, das 15 dezenas mais atrasadas, para o concurso 2.625. Comente aqui nos comentários, na sua opinião. Qual delas vocês, consideram mais forte, para vir nesse sorteio? Técnica X. Pegamos os finais 25. Cuidadosamente elaboramos um conjunto de 20 dezenas, aonde eu considero mais fortes para o concurso 2.625. Agora, encerrando este segmento, gostaria de compartilhar seis palpites simples que elaborei para o concurso 2.625. Neste primeiro palpite. Letra A. 04. 16. 18. 34. 41. 50. Letra B. 08. 16. 18. 33. 47. 57. Letra C. 07. 33. 39. 49. 54. 60. Segundo palpite. Letra D. Letra D. 05. 29. 35. 45. 50. 56. Letra E. 13. 39. 45. 55. 59. 60. Letra F. 05. 23. 29. 39. 44. 50. 40. 40. 41. 42. 43. 42. 43. 44. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.